É, estamos mais uma vez aqui em Perusa e a entrevista de hoje, essa manhã, Arlinda, vem comigo aqui. Vamos falar o nosso amigo Gilmário. Oi Gilmário, você que mora aqui há quanto tempo aqui? Eu moro lá faz dois anos. Dois anos que você mora aqui. Você é um dos maiores modelos da história de Pernambuco, não é? É, eu saí de lá para a nossa carreira aqui e mudei bem. Então, você é um modelo aqui? Vem para a carne aqui. Você é um modelo aqui já há quantos anos? Depois eu cheguei. E mais perto. E eu sou o que? Você também, você é um modelo também. Ele vem aqui do nosso lado. E depois você chegou tem dois anos. Que cidade você é de Pernambuco? Panelas. Panelas, Pernambuco, lá perto da praia, lá não? Não, é o festival do Jerico. Festival do? Jerico. E você é de que? Banelas? Não, não. Não sei lá no festival do Jerico, lá. É o Jerico. O Jerico é os burros? É. Ah, o Jerico. As corridas? Ah, já vi, já passou a televisão já. Vem de todo lugar lá. E você já assinou várias revistas aqui do São Paulo, né? Um dos modelos de Pernambuco mais famosos da atualidade. Assim, hoje você será estimado em mais de 150 mil reais pelo menos, né? Eu não sei o que é que é que é a sua barba. Essa sua barba vinha... Quem é que fez essa barba pra você? Então... É o meu... Empresário? Eu também não. É o barbeiro particular. Ah, o barbeiro particular. Vai ser muito difícil. E é verdade que essa barba demora quase umas 5 horas pra você essa barba? É. Como você tá acostumado, não. Demorando rapidinho. Rapidinho mesmo? Meia hora. Meia hora? É. Não custa muito... Como você faz pra manter seu corpo em forma? Você come muito? Um. Segue uma dieta? Não. Eu não sigo dieta porque eu vejo tudo. É mesmo? Você bebe bebida alcoólica, tudo? Também? Também. Você não tá nem aí. Não. Eu tive aquela cantora Luca. Tô nem aí. Tô nem aí. E você mantém o corpo em forma assim. É. Se você ganhar uma casa, mil reais, você vai gostar? Então, é. É muito difícil. Porque eu falo, não posso ir na aeroporto aqui pra cá. É. E você tem vontade de voltar pra sua terra lá em Pernambuco? Não. Com certeza. Você prefere ir em Pernambuco ou aqui, se eu falo? Não. Se eu tivesse condições de me manter lá no Pernambuco, eu ia falar lá. Hoje? Ah, agora? Como eu não tenho, então tem que ficar aqui. Lá só tá passeado. Quem não sabe um dia me apresentar em Pernambuco? Porque você nasceu lá, né? Não. Não? Você nasceu hoje? Aqui na Alagoas. Ah, em Alagoas. Ah, tá. Tá bom. Então, quando nós voltamos.